O que é o remédio? O que é o remédio ali? O que é o remédio? Quando ela faleceu Os meus amigos falam que eu sou demais Pois é somente ela que me sabe as quais É somente ela que me sabe as quais É somente ela que me sabe as quais Você sou eu que você cantou É por isso que eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango Se ela é um morango aqui do Nordeste Sai os dois e sou cabra da peste Apesar de correr as patatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Eu quero ouvir Você sabe os nomes e eu sou cabra da peste Apesar de correr as patatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Apesar de correr as patatas da terra É amor Apesar de correr as patatas da terra É amor Ai, 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 amor É amor É muito amor na casa do seu sinobilino Apesar de correr as patatas da terra Apesar de correr as patatas da terra Apesar de correr as patatas da terra